Eu gostaria que você, ainda de pés, hoje de vez, tomasse hoje a prata, a prata sagrada e abrisse lá no texto que está inserido no Evangelho de Lucas, ou melhor, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, nós vamos ler o texto que está inserido no capítulo 15, capítulo 15, vamos ler dois versículos apenas, o versículo 8 e o versículo 19, enquanto você vai desfolhando, externar minha gratidão por estar com os irmãos, para juntos podermos confraternizar com mais um congresso da juventude, a Deus, Deus abençoe a cada um dos jovens que estão, eu costumo dizer em todo congresso que eu vou pelo Brasil e pelo mundo, que eu não tive a oportunidade de fazer parte de um congresso de juventude, eu entrei para a igreja com 16 anos e depois que eu entrei pela primeira vez me tornei um cristão e nunca mais me desviei da igreja, eu entrei caminhões prontas, prontas pernas no culto, com 16 anos por uma experiência muito poderosa com Deus, o próprio Senhor Jesus se revelou a mim, e aí eu saí de uma criança a filha e fui para a igreja, andei em 3 km para chegar no culto, chegando no culto, ouvi a mensagem de Deus e saí da igreja e falei assim, eu nasci para ser crente, já fazem 20 anos e eu continuo dizendo, eu nasci para ser crente, escuta que no mês passado possivelmente Satanás cramou de levar a minha vida, mas uma coisa que está poderosa na nossa vida, que é a presença de Deus, e eu costumo dizer que crente não morre de véspera, crente tem dia e hora marcada que o Senhor recorreu, o diabo não determina as horas da nossa vida, eu estava indo pregar em determinado local aqui no estado do Rio de Janeiro, cheguei em uma determinada rua, abri o carro, perguntei a algumas crianças se eles conheciam a rua tal, uma igreja, ficava próximo de um campo, não é aqui mesmo, pastor, porque as crianças brincaram na rua, de primeira mão, a minha vista não era um lugar nenhum tão perigoso assim, quando eu passo a duas queridas mãos da rua que eu entrei, meu carro é alvejado por dias, eu só percebi que era tiro quando uma bala entrou pelo para-brisa do carro, aí eu olhei para o para-brisa, estava falando com o pastor na Europa, eu iria viajar para a Europa, passar 29 dias na Europa pregando, quando de repente, falei, não, isso aqui é tiro, gente, não é possível, olhei para o lado e apareceu um monte de gente, armada, aí eu desci do carro, e disse assim, vem cá, vocês estão atirando em frente agora, é, vocês estão atirando em pastor, vocês estão ficando alunos, aí eles botaram a mão na cabeça, falaram assim, faz, nós baleamos o pastor, aí eu percebi que o sangue bateu no meu rosto, eu estava baleado no dedo, nós, nós teve perigo baleado no dedo, eu falei, o seu carro foi alvejado no tiro, 5 tiros no meu carro, todos os que eles deram para pegar nas minhas costas, ficou no bando do carona, do meu lado, mas não pegou nas minhas costas, nem um tiro, a bala que ele deu para pegar no meu peito, só pegou no meu dedo, porque cravou na alça do volante, mas não passou, se passar um milímetro para baixo, poderia pegar no meu peito, mas cravou na alça do volante, pastor, mas não é que o senhor sai perguntando, se eles vão atirar com o seu soldador, eu não saio do carro, quem tem identidade não tem ninguém, né? Eu fico impressionado por como que a igreja do século XXI tem se perdido, eu queria que você rodasse pelo Brasil, pelo mundo, e você ia ver como que nós perdemos a identidade de crente, todo mundo é crente agora, todo mundo é crente, a pergunta não é mais que você é crente, a pergunta será que eu vou ser salvo? Pergunta para quem está ao seu lado, se eu sou salvo, vou ser salvo, porque tem pessoas que vêm à igreja procurando ser salvo, vão para o inferno do mesmo jeito, tem pessoas que vêm à igreja procurando ser santo, vão continuar pecando do mesmo jeito, eu não venho para a igreja porque eu quero ser salvo, eu sou salvo, por isso estou na igreja. Essa é a diferença do brincheismo, eu não tento não pecar, eu simplesmente não pego, quando você pensa, você não faz o que é certo, é um exemplo só, eu vou dar o dízimo, você não tinha nem que perguntar se vai dar, eu tinha que retirar e entregar, porque quando você pensa muito, você faz justamente aquilo que é errado, crente não pensa, crente se lança, eu vou repetir, crente não pensa, crente se lança, aí eu estou esperando uma coisa extraordinária nesse congresso, você vê que não dá errado, por quê? Porque se você fosse salvo, você já estava com um extraordinário aqui, não, eu fico imaginando, teve tantos louvores aqui que eu chorei e eu olhei para a cara de jovens aqui que nem uma lágrima caia do rosto, e está preocupado com o quê? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, eu tenho 36 anos, 36 só, só, e deixa eu te dizer uma coisa, eu com a idade de muitos de vocês já era pastor, eu comecei a pacientar com 19 anos, 19, eu já tinha um rebanho, deixa eu te dizer uma coisa, ser crente é muito mais do que vir para a igreja, todo dia quando eu entro na minha casa ou saio dela, quando eu entro na minha casa ou saio dela, eu agradeço por uma coisa só, muito obrigado, o senhor me escolheu, você devia dar glória a Deus por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, se encontrou no texto que era, se pedi, diga amém, diz assim, ou qual mulher que tendo dez dráquias, se perder uma dráquia, não acende a candelha, varre a casa, busque por diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, você pode citar comigo, de novo, o versículo 9 só, 1, 2, 3, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque já achei a dráquia na cabeça, com o seu novo irmão, colaborador dessa obra, não olharam, dispensa comentário, as duas abençuições da vida, a vida de todos os condenadores, de todos os que trabalharam para que isso acontecesse, é necessário que você preste muita atenção no que eu vou me verbalizar nessa noite, há um texto diante dos meus olhos, que eu relutei muito a falar nessa noite, esse texto aqui é uma palavra de Cristo, capítulo 15, contém três histórias, mas eu vou me depender a uma só, é uma única parábola, porque as duas primeiras histórias dessa única parábola, são prelúdios, é um prelúdio da última história, do filho pródigo, ok? A ovelha que se perde dentro e segue, é o filho que vai embora, e a moeda que se perde dentro da casa, é o filho que está dentro da casa do pai amigo, é o prelúdio do filho pródigo, mas Jesus tem um teor em contar histórias, que nenhum ponto dela, nenhuma vírgula não quer dizer nada, toda história quer dizer alguma coisa, então com isso, eu me detive só a parábola da moeda, essa moeda é uma moeda grívida, confeccionada no metal prata, é uma moeda chamada dracma, ela também tem o mesmo valor de um denário, apesar do denário ser uma moeda romana, e ela ser confeccionada no metal ouro, tem o mesmo valor por causa do peso e da medida, as únicas moedas que tinham pesos e medidas diferentes, era dracma, você vai expressar, a Bíblia vai expressar sobre isso, quando revela para nós, é, os trevores iam cobrar Pedro dos impostos, o senhor não paga imposto, Pedro, aí Pedro vai olhar para Cristo, Cristo sabendo que Pedro não tem dinheiro, nem para pagar os impostos, ele vai dizer, Pedro vai ao rio, pesca um peixe, o primeiro peixe que vinha a sua mão, mete a mão dentro dele, de nada vai ser um estátua, um estátua é nada mais é que uma de dracma, uma moeda com dois pesos, a via tecta dracma que é a moeda com quatro pesos, a via tecta dracma que é uma moeda com um peso de dez moedas, mas as moedas aqui em relação ao texto que Jesus fala, tendo dez dracma, se perder uma não acende a cadeia, vai à casa e procura por dirigência, é uma moeda separada da outra, ou seja, são dez moedas separadas, essa moeda é representada como um dogma, como um dote no casamento, por exemplo, no antigo testamento, no contexto judaico, as mulheres não podiam escolher seus maridos, nem os homens escolhiam suas mulheres, os jovens eles eram tados uns aos outros, era um contrato social, não existia casamento formal como hoje, a formalidade era entre as famílias, os pais decretavam com quem suas filhas e os seus filhos deveriam casar, então eles só se viam o casal no dia do trato, depois eles só iam se ver no dia da boda do casamento, isso aí pode demorar meses, anos, décadas, porque o contrato pode ser feito até mesmo antes da pessoa ter nascido, então pode levar muito tempo, mas é óbvio que tendo um contrato, eles vão saber quem é quem lhe aguarda e aquele que está desejoso de se encontrar, porque o noivo vai querer saber quem é a sua noiva, e a noiva quer saber notícia do seu noivo, tendo em vista que eles estão separados e não podem se ver, possivelmente só se viram uma vez e só vão se ver no dia da boda, ou quem sabe nunca se viram e só vão se ver no dia do casamento, é óbvio que o noivo quer saber notícia da sua noiva que lhe aguarda, e a noiva quer saber notícia do seu noivo que vai ser entregue, então ele tem que ter um amigo, o noivo tem um amigo a quem ele tem confiança, a quem ele tem confiabilidade, ele pega, entrega uma moeda para o furo no meio, para o amigo, e diz, vai lá e visita a minha noiva, e o amigo do noivo vai até a casa da noiva e a visita, ele então entrega a moeda para o furo no meio para a noiva, e a noiva vendo que o noivo está entregando um dote, está entregando um dogma para o casamento, se abre e conta as notícias dela para o amigo do noivo, e o amigo do noivo traz notícias do noivo para ela, cumprindo-se algumas visitações do amigo do noivo, porque ele não vai conseguir trazer toda a notícia da noiva, e nem do noivo para a noiva em um dia, cumprindo-se algumas visitações, o noivo vai mandar, se ela recebeu as 10 moedas, o amigo do noivo vai perceber o que ela faz com as 10 moedas, então vai trazer a notificação, olha, as 10 moedas estão sendo preparadas para o dia do casamento, então o noivo vai mandar preparar uma obra de ferreiro, um medalhão maior, e vai mandar entregar para a sua noiva, e entregando esse medalhão vai estar redigida a seguinte frase, consagrada a mim, essa noiva queridos ao receber todo esse aparato, 10 moedas e o medalhão, no dia da boda, não vai haver pergunta, você aceita ou você não aceita? Não, no dia da boda, o noivo percebendo que está chegando a hora da entrega da noiva, ele corre para a porta da tenda, e o pai da noiva adentra a boda da festa, com a noiva nos braços, ninguém vai ali olhar para o noivo, agora vão olhar para a noiva, porque eles olham para a noiva? Para ver se ela se preparou ao longo das visitações do amigo do noivo, para o dia do casamento, como ela se prepara? Essa moça ao receber dez moedas, ela deveria pegar as dez moedas e fazer um ornamento para o véu com as dez moedas, ou um diadema com as dez moedas para colocar na testa, ou as dez moedas virariam uma pulseira para ela colocar no pulso, quem olha para essa noiva adentrando a bunda, vai logo perceber que ela se preparou para se encontrar com seu noivo, segundo, se ela se preparou, é porque o tempo todo ela estava desejosa de se encontrar com seu noivo amado, assim também é com a igreja, com a igreja não é diferente, será que você está se preparando? Será que você está desejoso de se encontrar com seu noivo amado? Vamos ver se nós estamos, quando queridos, a igreja está como noiva, essa noiva nunca viu um noivo pessoalmente, nenhum noivo nunca viu essa noiva pessoalmente, você já viu Jesus pessoalmente? É óbvio que não, nem Jesus nunca viu essa igreja, a igreja nunca viu Jesus e Jesus nunca viu a igreja, assim como a noiva não vê o noivo e nem o noivo vê a noiva, mas o noivo tem alguém que ele tem confiança, alguém que ele tem confiabilidade, um amigo, alguém que ele tem muita confiança e ele sempre entrega uma dárdiva na mão desse amigo e diz assim, vai lá, visita a minha noiva e não se esqueça de entregar essa dárdiva para ela, porque eu espero que ela esteja se preparando para mim, para se encontrar comigo no dia da boca, eu não sei se você já entendeu, Jesus nunca deixou de visitar a sua noiva, Jesus nunca deixou de saber recado da noiva e nem a noiva nunca deixou de saber notícia do seu noivo, como que a noiva sabe notícia do seu noivo? Através do Espírito Santo de Deus, eu não sei se você já percebeu, eu não sei se você veio num encontro social ou se você veio num culto qualquer, só que culto nunca é qualquer, aqui já tem a presença do amigo do noivo, eu não sei se você já sentiu que o amigo do noivo já chegou e ele não veio de mão vazia, ele veio com dárdivas para entregar para a noiva aqui, recebe, mas para que essas dárdivas, para nós se ataviarmos e se prepararmos para o dia do grande encontro com o noivo amado, quando o noivo manda o amigo, ele não manda para passear, ele não manda para olhar para a noiva e voltar para trás, ele manda um amigo para preparar, para preparar a noiva para o dia do casamento, está breve de acontecer, essas dárdivas representam o que pastor? essas dárdivas podem representar os dons do Espírito Santo, Paulo escrevendo a carta à igreja de Corinto, ele vai parafrasear dizendo que a uns é dado dons de interpretação, a outros é dado dons de línguas estranhas, a outros é dado dons de discernimento, a outros é dado dons de profecia, a outros é dado dons de cura, a outros é dado dons de visão, a outros é dado dons de maravilha, a outros é dado dons da ciência e a outros é dado dons da fé, ou seja, são nove dons, o senhor disse que são dez coedas, então está faltando uma, é verdade, mas Paulo escrevendo a carta à igreja de Corinto, na primeira carta ao capítulo 12, ele vai dizer assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos e tivesse todos os dons, se não houvesse amor, para nada adiantaria, seria como se no que tinha, não, não, você não temeu, deixa eu melhorar isso aqui para você, irmão, a igreja pode ter línguas estranhas, a igreja pode até ter onde curar, a igreja até pode ter o culto de todo mundo falar em línguas, pode até haver variedade, pode ver alguém que nunca estudou, mas quando pega essa vibra, pega de forma maravilhosíssima, da qual parece um erudito, mas se não houver amor, essa reunião aqui não presta, se não houver amor, essa reunião aqui não serve para nada, o que eu acho interessante é que a gente diz, tanto que ama a Deus, eu amo, Deus está aqui, que maravilha, é interessante eu dizer, que a tráquima que nós temos perdido é aquela que nunca deveríamos perder, porque o amor é essencial, sem amor não precisa culto, nem da glória a Deus é melhor você não dar, deixa eu te dizer uma verdade, havendo dom cessarão, havendo profeta cessarão, mas o amor permanecerá, o amor permanecerá, o que eu acho interessante é que a igreja no século XXI, diz que tem tempos estrutuosos, diz que tem crentes que não dá mais para contar, mas o que está faltando e que não deveria nunca faltar é o amor, por que pastor o senhor está dizendo isso, por que queridos, deixa eu lhe falar uma grande verdade, nós temos igreja como nunca, se você for até a cidade de Cuiabá no Mato Grosso do Norte, onde eu tenho o privilégio de pregar todos os anos, lá você vai encontrar um templo para 24.900 pessoas sentadas, presidida pelo meu amigo pastor Sebastião, escuta mais, se você for até o Braz, você vai encontrar a mesma igreja que você pertence, a Assembleia de Deus, e lá vai ter um templo de 7.900 pessoas sentadas, e tem cultos ali que não comportam o número de crentes, olha só, vamos um pouquinho mais longe, vamos ao sul do Pará, você vai chegar em uma cidade chamada Parauapebas, e lá vai ter um tabernáculo, chamado Tabernáculo da Fé, da Sembré de Deus, que cabe 40 mil pessoas sentadas, ei, se você for até Brazinha, na Asa Sul, você vai encontrar uma igreja chamada Paleia, lá cabe aproximadamente 8 mil pessoas, onde foi gasto na última reforma quase 30 milhões de reais, escuta o que eu vou dizer, nós temos tempos estrutuosos, temos crente que não cabe num pavimento como esse, mas escuta bem o que eu vou dizer, a gente tem dinheiro para comprar tempo, só não tem dinheiro para manter um missionário que está passando fome no campo, cadê o amor, cadê o amor, nós somos crentes, andamos de carro do ano, e quando vemos alguém passando fome, nenhum prato de comida conseguimos comprar, onde está o nosso amor, eu não sou contra ninguém viver bem, ninguém se vestir bem, mas amor, é o que faz o cristianismo ser cristianismo, amor, deixa eu lhe dizer uma coisa, você vem falar de identidade, que você é crente, porque você dá glória a Deus, que ainda deixa, identidade é quando você pratica, aquilo que Jesus falou na vida, aí é identidade, identidade é aquilo que você pratica, que Jesus disse na vida, deixa eu lhe dizer, você pode ser dizimista, você pode ser ofertante, Jesus já disse bem, continue dando dízimo, continue dando oferta da pimenta, mas não esqueçam do amor, Ele é o principal, cadê, não, não vou melhorar isso aqui ainda, a oratória vai melhorar, escuta bem, o que eu acho interessante é que nós conseguimos fazer tudo, 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 dizendo que é para Deus, aí Jesus vai aparecer e vai dizer assim, tive preso e não fosse me visitar, tive fome e não me deste de comer, aí você não entende, eu tive cego e não me deste água, tive frio e não me deste de me... mas quando vindo todas essas coisas, Jesus quer que eu não fizesse esses pequeninos, amém, não fiz... Foi difícil até agora, Deus, né, você percebeu que não é crente tanto assim como você achava, então vamos continuar, quando eu falo da dracma perdida, eu lembro que por que que nas nossas igrejas, então, eu estou importando, por que que nas nossas igrejas, então, não acontece mais o que acontecia antes, a Assembleia de Deus era conhecida como o movimento pentecostal que Deus levantou em todo o rastro, e em todo o mundo, qualquer reunião que tivesse dentro das nossas igrejas, e olha bem que eu não sou tão velho assim, mas qualquer reunião que tivesse dentro das nossas igrejas, se tivesse três irmã dentro desse tempo, ou não, e uma não fosse batizada pelo Espírito Santo, eu posso ter certeza que a cada uma ia sair falando em lindas estranhas naquele dia, sabe por que? Porque tinha amor, nós éramos crente porque amávamos ser crente, e não porque virou sociedade cristianismo, cristianismo nunca vai fazer parte dessa sociedade, cristianismo faz parte do céu, Jesus já disse, vocês estão no mundo, mas não são dele, escuta bem o que eu vou lhe dizer, quando eu paro para meditar na cerca de Deus, antigamente isso podia dizer, levão viando, eu vou te levantar, antigamente podia dizer, hoje Deus vai batizar sempre o Espírito Santo, e podia ver até o final desse congresso, e até simpatizar, não tem que não acontece mais, sabe por que? Porque nós perdemos a bráquima preciosa, nós perdemos a bráquima preciosa, a moeda que não podia ser perdida, foi perdida, mas queridos, eu tenho uma notícia para te dar, está na hora de acender a candeeira, varrer a casa, e procurar com dirigência dessa, está na hora de acender a candeeira de novo, escuta bem o que eu vou lhe dizer, por que que essa mulher perdeu a moeda, a Bíblia já dá as preliminares, quem perdeu a moeda, não acende a candeeira, se ela acende o candeeira, porque na casa dela não tinha mais luz, a casa dela estava em trevas, por que que o crente perde a moeda preciosa, por que não anda mais na luz, ele está andando em trevas, a Bíblia vai dizer uma verdade, que nós não precisamos da luz nesse mundo, por que a luz de Cristo brilha em nós, se andarmos na luz como na luz ele está, a Bíblia diz que teremos pais uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nunca se houve um tempo na história da igreja, em que a banda contém entre nós, é pastor brigando contra pastor, é crente brigando contra crente, vai para a televisão, em vez de pregar o evangelho na tela da televisão, para milhares ouvir, está falando mal no outro pastor, não está tudo errado, por que que está tendo tanta guerra entre nós, só por que, por que nós não estamos mais na luz, lembra o que a Bíblia diz, se andarmos na luz como na luz ele está, teremos pais uns com os outros, não vou repetir de novo, se estivermos na luz, teremos pais uns com os outros, por que que não está tendo paz entre nós, por que sabemos da luz, nós estamos andando em trevas, escute bem o que eu vou lhe dizer, a luz é necessária, sim, mas só a luz é absoluta, as trevas é abstrata, negritude, trevas não existe, só existe luz, por exemplo, se você acender essa luz, se ela continuar acesa por 24 horas, será que vai haver algum momento de trevas aqui dentro? Nunca, agora apaga a luz, as trevas vão tomar conta, então isso me leva a entender uma verdade, enquanto tiver luz, não vai ter trevas, enquanto tiver luz, não haverá trevas, enquanto houver luz, não haverá trevas, por que que essa mulher perdeu a trácula? Porque ela deixou de andar na luz, ela passou a deixar a casa dela em trevas, ou você é luz, ou você é trevas, meu filho, ou você é crente, ou você não é crente, ou você é salvo, ou você é perdido, ou você fala glória a Deus, ou pará pra debaixo calão, ou você fala línguas estranhas, ou você conta a pinhata de mau gosto, você não está entendendo, não dá pra ser crente só no congresso, e amanhã perder a linha na fora, não dá pra ser crente só aqui na igreja, e amanhã todo mundo te desconhecerá no shopping, ou é, ou não é, ou não é, ou não é, ou não é, e quando tiver luz, as trevas nunca vai tomar conta da nossa vida, mas outra coisa que me chama a atenção, por que que ela perdeu a dracma, por que a casa ficou no escuro, e por que essa casa fica no escuro, por que a casa dessa judia, é a casa de uma judia humilde, ou seja, o chão é batido, ela no máximo tem uma mesa, que não tem cadeira, na casa dela se não tem cadeira, é raro ter uma porta e uma janela, a casa de judeu, ele não pode ter o privilégio de encher de janelas, por que, por que toda obra de carpinteiro naqueles dias, custava muito preço, pra fazer uma cadeira de madeira, demorava mais de um ano, você já imaginou fazer uma janela, fazer uma porta, então só tinha uma porta, e só tinha uma janela, essa casa era desprovida da luz do luar, da luz das estrelas, da luz do sol, então era indispensável, que sobre a mesa tivesse um candeeiro, o candeeiro, ele é feito de barro, porém, ele tem um pavio, o pavio é molhado dentro do azeite, que está dentro do candeeiro, mas o que transporta o azeite, pro pavio, pra ele sempre pegar fogo, e estar um imersido de azeite, é um canudo, o judeu não podia se dar o despotério, de deixar o candeeiro esvaziar, porque se o candeeiro esvazia, queima todo o pavio, e apaga a iluminação da casa, é necessário que todo dia de manhã, quando ele levante, ele olha pro candeeiro, se ele percebeu, como diz o nordestino, que o azeite arriou um pouquinho, ele tem que ir lá e completar, porque se ele se dá o despotério, de esquecer, e chega de noite, acabou o azeite, ei, esse candeeiro já não presta mais, porque se queimar todo o pavio, estraga o candudo, estragando o candudo, não adianta colocar azeite, porque o candudo não vai mais transcriir o azeite, pro pavio, porque o pavio está todo queimado, você já percebeu, que pode cair o azeite, que foda, tem crente que não sente nada, você já percebeu, que pode cair o azeite, que foda, e tem gente que nem glória a Deus dá, porque que é isso pastor, é candeeiro estragado, já foi cheio uma vez, mas deixou queimar o pavio, é candeeiro estragado, e candeeiro estragado é uma batalha, eu posso pregar, eu posso gritar, eu posso pular, pra ele tanto faz, você não está sentindo nada mesmo, é lógico, porque uma vez cheio, tem que ser cheio pra sempre, né irmão, uma vez pegou fogo, tem que pegar fogo pra sempre, mas escute, segura aí um pouquinho, outro motivo, porque que ele não pode deixar cadar, porque conseguir fogo naqueles dias, era uma tarefa difícil, conseguir fogo naqueles dias, era uma tarefa muito difícil, você percebeu, que as igrejas do século XXI, é difícil pegar fogo, será que você não percebeu isso não? Rapaz, você tem uma coisa, que marca qualquer pastor, é saber que a igreja dele um dia, pegava fogo com muita facilidade, agora não pega mais, o que está acontecendo? Será que o Espírito de Deus voltou? Será que o Espírito de Deus, não quer mais que você seja, uma pessoa cheia da sua presença? Não, não é irmão, é que conseguir fogo, depois que já teve, é tarefa difícil, não tinha fogo como tinha hoje, como tem hoje, naqueles tempos, a mesma coisa com o Espírito Santo, já percebeu que o crente, já pulou, já rondou, já acreditou, já deu glória a Deus, mas o dia que ele se apaga, o pastor pode pregar o que ele quiser aqui, ele nem a mão levanta, e sai, já passei por essa fase, você não passou de fase, você morreu na fase, que ele poderia ter morrido, você se apagou na hora, que ele poderia se apagar mais, conseguir fogo para a tua vida, agora se tornou uma tarefa difícil, o que te mudou, não foi o dinheiro que você ganhou, o que te mudou, não é a chapinha, o que você está fazendo nova, o que te mudou, não é a maquiagem da America que você comprou, o que te mudou, não é o desodorante, o perfume importado que você comprou, o que te mudou, não é o carro do ano, que Deus te deu condições de comprar, o que mudou em você, foi a falta de oração, foi a falta de encher de novo, a tua botija de azeite, o que mudou em você, foi o desejo, de gentileza de perto, o que mudou foi isso, é o sentimento com Deus, e o que ele nos deu, quando aquilo que Deus promove para nós, muda a nossa atividade com Deus, sabe o que está na hora de você fazer, entregar tudo que Deus te deu, de volta aqui não, sabe o que está na hora de você voltar a ser crente, você quer que eu te prove isso na vida, você quer que eu te prove isso na Bíblia, quando Isaac tomou o lugar de Deus, na vida de Abraão, ele falou assim, traz o Isaac, mata ele para mim, hoje Deus veio falar, que no momento, você de jovem aqui, ou tu mata aquele Isaac, ou o Isaac vai te matar, escuta bem o que eu vou me dizer, estar na presença de Deus, é a melhor coisa que você pode ir a fazer, mas você está na igreja, você está, mas eu estou na igreja pastor, você está na igreja, mas não na presença de Deus, é diferente de estar na igreja, na presença de Deus, é uma coisa, eles são extremos e poucos, totalmente diferentes, deixa eu te dizer uma verdade queridos, crente só presta cheio, crente mas não enxerga, a lamparina só prestava, se ela estivesse cheia, aí ela ilumina, mas como ele, o Senhor não presta mais, é por isso que o judeu, todo dia de manhã, ele olhava na lamparina e dizia assim, opa, arrimou um pouquinho, deixa eu completar, deixa eu encher, para o fogo não se apagar, e a minha casa continuar iluminada, o interessante disso tudo, que além de iluminar a casa, o azeite tinha que ser uma especiaria qualificada, porque se iluminasse, e colocasse um odor na casa, não prestava, tinha que iluminar, e perfumar, tem crente que até pega fogo, mas ele, mais faz fumaça do que pega fogo, é o azeite que você tem colocado na palaparina, que é o que tinha funcionado vir para a igreja, é a santidade ou é o pecado, porque como que alguém vem para a igreja, por causa do pecado, não é porque aqui tem gente bonitinha para namorar, aqui tem alguém com dinheiro, que dá para casar, aqui tem alguém que aparentemente, a gente tem poder, porque esse microfone aqui dá poder para você, eu sou até fé que tem gente brincada, como é que eu sou desse mapa a igreja, para fazer o que? Coloca a bilhete na minha vida, é para a gente para tirar foto, e aperta a minha costela, isso é crente da onde? Deixa eu lhe dizer uma verdade, está na hora de nós pegarmos, e voltarmos para o cristianismo de verdade, isso é crente não é brincadeira, eu quero olhar no céu, eu quero morar no céu, vou repetir, eu quero morar no céu, deixa eu lhe dizer uma coisa, encher a vida de azeite, não é opção, é sobrevivência, ou você se ente, ou você morre, a lamparinha só prestava, se estivesse cheia, vazia, podia jogar fora, porque mesmo colocando a gente de novo, para acender de novo, e ação a luta, graças a Deus, que o homem não está aqui nessa noite, e se tiver um carinho estragado, eu não conserta, escuta bem o que eu vou lhe dizer, encher a vida de um crente é difícil, mas dá tempo, vou repetir, dá tempo, crente só presta a gente, não é para quem está no Galá, crente só presta e cheia, crente só presta e cheia, eu não vou fazer uma analogia, você acha que Deus gosta de sair vazio, crente só presta e cheia para Deus, tudo tem que ser cheio, você quer ver um exemplo, a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, a terra era sem forma vazia, disse Deus, versículo 28, frutificar, multiplicar, encher a terra, ele queria vazio ou cheia? A Bíblia vai dizer em Exo 23, 15, ninguém se apresente perante mim vazio, como é que ele quer o povo dele? A palavra de Deus vai dizer, meu dono nome, repetições 16, 16, três vezes a mano, todo varão entre ti, aparecerá bem no Senhor teu Deus, no local é que escolher, na festa do palácio, na festa da serrana, ou na festa do tabernáculo, mas ninguém se apresente perante mim vazio, hoje aqui é festa, eu não sei por que crente vazio, aqui é um lugar de crente cheio, se é festa, é um lugar de crente cheio, a Bíblia vai dizer, no livro de Jota, capítulo 35, verso 13, só grito os vazios, Deus não ouvirá, e não adentará para ele, todo poderoso, só por isso me deve entender, até para gritar para Deus, para agora, Deus não tem que estar cheio, vazio tem que nem ter canado mesmo, mas tem que estar cheio agora, vazio tem que ficar de boca fechada mesmo, mas tem que estar cheio, não tem que ficar, vazio tem que ficar, desacarrar, mas nada disso, mas quem está cheio, é um pouco que grita, a Bíblia vai dizer, através de nós, eu estou cheio de ânimo, e de justiça no Senhor, para denunciar o pecado de Israel, e a transgressão de Jacó, só prega todo o pecado, quem está cheio, vazio compactua, a Bíblia diz, Isaías capítulo 6, e o Moel que morreu, rei uns dias, eu vi o Senhor assentado, no alto sublimitando, o seu seco, e enchia todo o tempo, se enchia, o que está na vozinha, e a igreja cheia, a Bíblia diz, que o Serefim escravava, dizendo, Cadóx, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra, está vazia, não, está cheia, da sua glória, e a Bíblia diz, que é propriedade, e em João capítulo 2, Jesus é convidado, a boca de canão da Galileia, chegando lá, Maria diz assim, acabou o vinho, eu não tenho nada com isso, não é chegada a minha hora, mas ele percebe, que a ceia está nas vazias, do lado da casa, a talha, é um vaso de obra, de purificação, usado pelo sacerdote, não deixa de ser vaso, ele diz assim, trazem os vasos até mim, trazem o que? Os vasos até mim, e enchem eles de água, quando enchem eles de água, até a tampa, Jesus vai transformar a água, em vinho, ainda tem imbecil, que vem dizer, para que Jesus transformar a água, em vinho, no dia do casamento, peraí, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, enquanto o vaso estava vazio, Jesus não tinha nada com isso, mas quando encheu o vaso, ele fez milagre, você quer ver milagre? Enche o teu vaso, você quer ver milagre? Enche o teu vaso, só tem milagre, a casa que tem vaso cheio, só tem milagre, a casa que tem vaso cheio, escuta mais, atos dos apóstolos, capítulo 2, a vida é desenvolvida, e o seu dia do que me decosta, veio no céu, só um vento, e a mente impetuoso, que encheu toda a casa, eu não sei se você já percebeu, mas está cheio de pessoas, mas antes de chegar, Deus já tinha enchido essa casa, e encheu toda a casa, não vou repetir, e encheu toda a casa, e encheu toda a casa, e foram vistos por eles, o único ponto que repartido de fogo, que passou por cima de cada um, e todos foram cheios, não, 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 você não entendeu, e todos foram cheios, Deus não te trouxe aqui, para ficar olhando para a minha cara, você sabe para que Deus te trouxe aqui? Para encher todos no céu, e todos foram cheios, e começaram a falar em novas línguas, comprou o Espírito, e conseguiram falar assim, sabe que isso não deve entender, que até para falar línguas estranhas, tem que estar cheio, mas eu não vou falar mais, mas quem está cheio falar, quem está cheio falar, quem é batizado no Espírito Santo, que levanta a mão, só quem é batizado, como é que você não falou, não é estranho ainda, nesse culto todo, mas eu tenho duas horas de culto, e você não fala, Deus já encheu a casa, é bom, não me fala, e fala no dia, e na cidade, que tu vai morar, fala em línguas do céu, eu vou te dar um segundo, para você sentir, o que eu estou sentindo, aqui no mundo inteiro, fala em línguas estranhas, você é batizado no Espírito Santo, você não tem o dom de falar em línguas, se você for cheio, você fala, se você for cheio, não consegue falar mesmo, não é quem está cheio, não consegue ficar de boca fechada, todos foram cheios, e começaram a falar, deixa eu dizer uma coisa aqui, o prazer de Deus, é olhar para você, hoje diz assim, hoje não vai ser cheio, vai falar línguas estranhas, hoje você vai ser cheio, vai falar línguas estranhas, hoje você vai ser cheio, vai falar línguas estranhas, eu não estou autoridade de Deus, aqui nesta noite, eu vou dizer uma coisa, essas línguas estranhas, que estão na tua bagunça, não é coisa do diabo, não é preferência, não é coisa do seus sonhos, vai falar línguas estranhas, vai falar línguas estranhas, isso é a parte que vai ser contínua, eu vou te dar um segundo, para você sentir, pica, 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 isso aí é tudo, agora isso é tudo, isso é tudo, isso é o seu pé de Deus, é isso, não é o seu pé de Deus, é crente batizado, é crente renovado, eu não sei se você está me tratando, será que eu falo ou não falo, isso não é do diabo, é de Deus, fala, 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 o crente cheio melhora, o crente vazio atrapalha, o crente cheio amplia, o crente vazio divide, o crente vazio divide, senão o crente cheio é para você ver, Você vai conseguir ficar parado Senta perto de um crente cheio Para você ver E se é cheio na Bíblia Não é se é cheio a ponto de não caber mais Quando a Bíblia diz Enchei nos dois filhos do santo Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Transportar ele Enchei a ponto de não caber mais De derramar Mesmo eu derramando Não pode ficar tranquilo que eu derramo mais Mas você não entendeu Se você for cheio do Espírito Santo Quem estiver do teu lado Está recebendo aquilo que você está recebendo Quem estiver do teu lado Vai ser cheio daquilo que você está recebendo Nessa noite não vale tanto de pena a metade Nessa noite só vale cheio 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 Então passamos nos nossos congressos Antigamente nós queríamos que o congresso Na nossa cidade pedia para ser mais Falando do Espírito Santo Para ter donos Para pregar Queria ser um prego Hoje a gente tem no nosso congresso Um pequeno namorado Um emprego na usina A gente tem aqui para passar pela faculdade Não Você vai passar na faculdade Você vai tomar um prego Deus bate na puta já lembro Mas primeiro Seja cheio Eu não me relacionaria com uma moça que não quer saber da bíblia e não olha A minha esposa quando foi casar comigo Eu me meto no céu Se você não ser crente me toma Se você não é crente não chega perto de mim Eu não posso e me perdoe a expressão Mas eu não falei Eu não falei Eu Se for palma gira mete o pé Se for da minha sangue perto de mim Para casar comigo tem que ser mulher de pé Porque eu sei o que Deus tinha para a minha vida Você está pensando que é fácil Pastor, eu não vou passar 30 dias na minha mulher em casa De eu Eu passo seis Eu passo um mês Mas eu nunca tinha 60 dias E eu demorei em casa Fiel Se era uma Danila te marcava Se era uma Danila te evitarei Aqui não, meu filho Aqui Deus deu o olho para ver E o outro para fechar e orar Só rechou E se for cheio Escolhei entre vós sete balões De boa reputação Cheios do Espírito Santo E de sabedoria A qual constituamos sobre esse importante negócio Não, escute isso aqui Escolhei entre vós sete balões De boa reputação Cheios do Espírito Santo Não, não Você percebeu Que antes de ser cheio do Espírito Santo A prerrogativa é De boa reputação Porque não adianta dizer que é cheio aqui dentro A tua reputação é péssima lá fora Primeiro boa reputação Aí o Espírito Santo te enche aqui dentro Aí você percebe Cheio do Espírito Santo Depois de sabedoria Não adianta você ter faculdade Você ter se formado na melhor faculdade federal do Brasil Pra nada adianta meu filho Sabe o que o diabo faz com o teu diploma? O teu diploma de direito Ele pisa e bota fogo O teu anel ele joga do fogo no inferno O teu dinheiro e a tua posição social Ele pisa e joga na lama Agora eu quero ver Se o diabo vai conseguir chegar perto de você Se você for cheio do Espírito Santo Aí eu quero ver Primeiro cheio do Espírito Santo Depois de sabedoria A sabedoria não traz no céu Você já percebeu que tem gente que prega e você não sente nada? Você já percebeu que tem gente que canta e você não consegue sentir nada? Não dá nem vontade de ficar no curto? Agora tem um irmão cheio do Espírito Santo Ele pode até não saber falar Mas é ele falar você sente É ele falar você quer receber mais Porque sabedoria não traz no céu Mas o céu não traz sabedoria O céu não traz sabedoria Eu quero saber qual é o homem Que é cheio do Espírito Santo Que não quer conhecer mais Agora quem conhece muito Normalmente não quer saber do Espírito Santo Por quê? Porque o Espírito Santo Para quem não conhece é loucura Mas para mim e para você que é salvo É poder de Deus É poder de Deus Eu nunca senti um tempo na igreja Em que estão trocando os dons pela letra Nunca senti um tempo na igreja Em que estão negando o nome de Jesus A veracidade da santidade de Cristo Sabe o que é isso? É falta da presença De ser cheio do Espírito Santo Agora estão negando até o céu Já disseram que inferno É uma palavra lególica O céu não existe de verdade Isso é coisa de quem nunca Teve experiência com o Espírito Santo Agora quem já ouve a madruga inteira E sentiu a presença de Deus Nunca vai falar uma galera dessa Seja cheio Quer se obter? Seja cheio Quer ser chamado por Deus? Seja cheio Seja cheio do Espírito Santo Nós temos tempo para se encher de tanta coisa Só não temos tempo para se encher do Espírito Santo A gente se enche de vívida Mas no Espírito Santo não A gente se enche de raiva, de ódio nos outros Mas no Espírito Santo não Então eu ia dizer uma coisa A igreja do século XXI está necessitada Urgentemente Que todos os tempos Tomem-se o peito E desejam mais do que tudo Se enchei do Espírito Santo Eu não sou tão antigo assim Mas será que os antigos aqui Não sentem falta Daquela irmãzinha que usava a saia aqui na canela Que tinha aquela blusa 3x4 Que vinha aqui na metade do cupuno Que ela tinha aquele cabelo Que ninguém sabia se era amarelo Ou se era preto Ou se era branco Não é porque ela pintava de várias cores Como o pinto hoje É porque ela não tinha tinta para pintar E nem dinheiro para comprar Você não tem saudade daquela irmã Que vinha com o lábio todo rachado Porque ela tinha que acordar de madrugada Levar as crianças para o colégio Aí ela vinha para o circo de oração Orar a manhã inteira pela igreja Pelo pastor Será que você não sente falta daquela irmã Que só tinha um terra A calça era de uma cor A calça era cinza, quadrigulada E a calça era azul marinho Você não tem saudade daquela irmã Que vinha com o sapato furado Mas de vez em quando Deus tomava ele no meio da igreja Fazia ele rodar aqui no meio da gente E quando ele entregava uma profecia Eu podia contar uns negros Que Deus ia cumprir Será que você não sente falta Daquela irmã que dizia A terra Nós vai, nós sumo Mas eu falava qualquer coisa para você Meu coração abria Será que não faz falta mais isso? Quando ela sente o candeeiro Quando ela sente o candeeiro Ela se depara com o segundo problema Qual é o segundo problema? A casa estava suja O primeiro problema era uma varinha apagada Mas ela conseguiu acender Aí ela depara com o segundo problema A casa está suja Por que a casa está suja e ela é a dona da casa? Sabe por que a casa está suja? Porque as trevas ocultam aquilo que só a luz pode revelar Quando as trevas tomam conta A luz, quando a luz sai e as trevas tomam conta Ela oculta aquilo que os nossos olhos precisam ver A casa estava sujada e ela não via Não, vou repetir Tem muita casa suja e ninguém está vendo Por que? Porque não tem uma varinha acesa Porque onde tem uma varinha acesa Eu não posso ter certeza que sujeira não fica Sujeira não fica Tem igrejas por aí que estão no Brasil Que você não pode mais ter esse tipo de movimento Você não pode pregar como eu estou pregando hoje aqui não Por que, pastor? Porque eles não querem mais uma varinha acesa Por que ela pareia acesa esse nome de revelar o que está escondido E ninguém mais quer que mostre o que está escondido Eles estão escondendo tanta coisa Colocando a nossa igreja num buraco Que não tem mais como tirar de lá Só que vão pagar um preço alto com Deus Igreja, igreja não é lugar de negócio Igreja é inegociável Ministério é inegociável Chamada é inegociável Eu sou pastor, não é porque virou negócio O meu chamado é inegociável Se tem, eu sou pastor Se não tem, eu continuo sendo Se eu for ser famoso, eu sou pastor Se eu não sou, eu vou continuar sendo Não tem negócio com aquilo que é inegociável A negociar não faz as inegociáveis A palavra de Deus é inegociável Escuta tudo o que eu vou lhe dizer Presta atenção Por que ele tem tanta sujeira? Porque não tem mais minha farinha acesa Se tivesse uma farinha acesa Aí se o papel ela ia ver Vitinha poeira é, ela ia limpar Mas ela só viu a sujeira Quando ela acendeu a farinha Depois de muito tempo que estava apagada Nunca se ouviu um tempo na igreja Que sobe tanta gente sem responsabilidade Nos nossos altares Nunca se ouviu um tempo na igreja Que tanta gente está pregando E daqui a pouco saiu um chat no jornal Pastor é morto porque estava comprando droga Fulano foi pego dentro de boate Nunca se ouviu um tempo de tanta promiscuidade Do nosso meio E em nome de pastor Não meu filho Ele pode até ter o nome do pastor Mas ele não é pastor O pego que é o pego Não se envolve com as coisas desse mundo A própria Brilhantias Não nos embaraceis com as coisas desse mundo Mas correi para a carreira que nos está proposta E aí vamos prestar as coisas velhas Que para trás ficam E prosseguimos para o alvo Deixa eu te dizer uma coisa Ela está do décimo casamento Para quem me convidou para cantar no congresso? Todo mundo sabe que tem mais uma mulher Para quem me convidou para pregar de novo? Está tudo errado Por que está acontecendo isso? Porque está faltando a lâmpada da cesta Porque se eu te esqueci Eu não parei da cesta Há 10 anos atrás da CPI Deus não queria ter um camarada Que se sumiu ao altar Todo desconcertado Você está ali na família Deixa o filho na cellfone Ah meu irmão Levanta com a irmã que gritava Sai de cima do meu altar Não deixaram a palha na palha Não deixaram a palha na palha Não deixaram a palha na palha na palha Não deixaram a palha na palha Não deixaram a palha na palha Não deixaram a palha na palha Hoje eu vim ser boca de Deus Eu quero dar uma vida jovem Deus não te chamou para ser mais um É para ser um Então Deus não entendeu ainda Estevão foi escolhido Nível 7 Como um dos melhores Não deixaram a palha na palha Porque ele era um homem de boa reputação Ele era um homem cheio de Espírito Santo Ele era um homem de tanta sabedoria Mas tem mais coisa Ele também era cheio de fé E fazia sinais de maravilha Olha o que eu acho maravilhoso Estevão Todos eram de boa reputação Todos tinham sabedoria Todos eram cheios de Espírito Santo Mas só Estevão era um homem de fé E fazia sinais de maravilha Deixa eu te dizer uma coisa A igreja precisa de um diferencial A igreja precisa de alguém que se destaque A igreja precisa de alguém que ainda fale a verdade A igreja precisa de alguém que pregue Com verdade, na verdade Tendo uma verdade Não basta só ter palavra Crente tem que ser de palavra Nunca chama o tempo que falta tanta palavra no nosso meio Se trata uma coisa e se desfaz como se não fosse nada Crente ainda tem que ver o amor Quando ela aceita uma aparilha que se separa com a sujeira Ela pega a pastora e vai varrer Porque não adianta aceitar a aparilha com a sujeira E não ter coragem de limitar Irmão Diga que eu estou mentindo Diga que é mentira do pastor Que hoje Nós estamos vivendo o tempo E ninguém quer fazer uma faxina Nós estamos escondendo de fundo E a geração que está vindo aí Está achando assim Está dando certo com ele Vai dar certo comigo também Se ele casou, separou e continuou no público Eu também posso fazer Não é assim, pessoal É assim Nós estamos escondendo de fundo Mas a gente não pode mais fazer isso Está sujo? Vamos pegar a faxina Vamos fazer a faxina Aqui você não sobe mais Aqui você não prega mais Aqui você não canta mais Apocalipse 5.2 Lembra de tocar isso? De volta lá Te arrependem Pratica novamente as boas obras Aí você volta Não, você ainda não entendeu o que eu quis dizer, meu filho? Tem que haver com o centro Se não tiver, não tem como recomeçar Não há recomeço Tem que haver uma reconstrução Uma renovação Não dá para continuar da forma que está O garoto, ela pegou Acendeu o cadeiro E foi varrer E faxina incomoda Muita gente Me incomoda Você já fez faxina na sua casa, senhora? Tem mulher que não vai formar a casa Mas é uma das crianças Sai, você, sai do mundo Sai Tem uma obra com poeira Vai levantar a poeira Já já podemos imaginar O que essa mulher fez De poeira Baixando essa moeda Varrendo a casa Eu sei que faxina incomoda Mas é necessário Que seja feita a paixão Mas essa igreja começou na sua Na minha casa Será que o pastor vai ter coragem De me tirar do departamento? Vai Porque a igreja não é sua É do senhor Mas eu sou o crente mais antigo da igreja Meu irmão O próprio Jesus disse Se a vara não for limpa Não produz mais fruto Tem que ter faxina Tem que limpar a vara Deixa eu lhe dizer uma coisa Como é que não vai ser limpa? Vós tem sido limpa O que eu tenho Vão no senhor Quando nós não pregamos O povo lá embaixo Acha que pode Tem que ser pregado Eu não vou pregar Você fazer o que é certo Mas você não vai poder Chegar diante de Deus E dizer que eu não disse O que era certo Deixa eu lhe dizer uma coisa Meu irmão Quando ela começa a varrer Mesmo varrendo Ela não achou Quando ela varre Está falando da palavra de Deus Eu posso até não saber Mas eu tenho certeza Que a palavra de Deus Já achou em você Ela não achou Aí o que ela faz? Ela começa a procurar Dirigentemente Prudentemente De que forma? Prudentemente Deixa eu lhe dizer uma coisa A Bíblia vai dizer Quem busca os dons de Deus Procure com dirigência Com cuidado Hoje ninguém tem mais cuidado Irmão Você entra na casa de Deus De qualquer jeito Nem se ora Foi expressado aqui Foi expressado aqui Ah, eu vou dar o joelho pra quê? Eu oro assim Sempre pronto, acabou É que nem criança Quando aperta a campainha Aperta e sai correndo É você orando Você chama Deus Quando Deus vai te procurar Não te acha mais Você não tá mais de joelho Você não acha que tá na hora De demorar no altar? Você não acha que tá na hora Dos clientes voltarem pro altar? Você dá mais pra vida Do teu ambiente Do que no altar? E hoje Deus tá mandando Te dizer Volta pro altar Eu tenho algo pra vocês Que eu não dei pra mais ninguém Geraçã Eu tenho algo pra vocês Que eu não dei pra mais ninguém Essa igreja tem 100 anos E os que começaram essa obra Eu não dei o que eu preparei Pra dar pra vocês Então volta pro altar Escuta bem o que eu vou lhe dizer Nós temos uma coisa Que eles não tiveram Nós temos tecnologia Daniel Berg e o Nadi Não tiveram nada disso Nós podemos ir de avião Para onde nós teremos Ontem eu estava no Maranhão Hoje eu já estou no Rio de Janeiro Pregando Nós temos televisão Rádio Internet Site Blog Facebook O que nós estamos fazendo Com tudo isso Nós estamos fazendo Delentes Pro nosso próprio prazer Quando Deus nos deu a ciência Pra avançar no tempo Pra ganhar nos almas Eu tenho uma coisa Pra te dizer Se você não luta Pra alguém pro céu Porque você também Não está indo pra lá Porque se o céu não tem importância Pra você levar Os óculos pra lá Ele também não tem importância Pra você Você já se viu no inferno Você já pensou A sua arma no inferno O dia que você começar A pensar Que você pode ir pro inferno Você vai dizer assim Eu tenho que estar na hora De voltar a ser grande Em um ano Eu tenho um carro Que você está cravo duas vezes Ele é vez de cinco tiros Em um ano De tempo em um ano Desculpa isso aqui Em um tiro Quando eu vi que eu estava avaliado Quando eu cheguei no hospital Correndo minha cabeça No travesseiro Deus veio no meu ouvido E disse assim Eu estou falando contigo Mais de uma vez E é a última Ou você volta a pegar O que eu quero Ou eu vou te levar Pode ter uma coisa Na sua cabeça irmão Não dá tempo Mais de um brincade Você cante Não dá Você está montando isso Que eu estou salvaçando Eu tenho uma notícia Pra dar pra jovem aqui Quando você peca Você está adorando o diabo Eu vou repetir Quando você peca Você está dando glória a Deus Pro diabo Ou melhor Glória pro diabo Você não está dando glória a Deus Aí eu vou melhorar pra você Eu vou melhorar isso aqui pra você Sabe por que Que no culto como esse Você não sabe o que fazer Sabe por que Eu não sei se eu dou glória Se eu bato palmas Se eu fico de pé Porque você não tem liberdade Você está acorrentado Eu vou melhorar isso pra você Eu não sei se eu levanto a mão Se eu posso gritar aqui dentro Você não sabe Por que eu posso Eu não sei Porque você está acorrentado Escute isso aqui A Bíblia diz que no céu Os serafins não param de clamar Santo 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 Segura Por que eles não param de clamar Escuta isso aqui Pelo nome deles ser serafins Já dá pra entender Seres ardentes Seres ardentes Serafins Significado literal Seres ardentes Por que que eles são ardentes Porque debaixo do trono de Deus Tem pedras que pegam fogo Então é óbvio que o trono de Deus Pega fogo O trono de Deus não pega fogo por causa das pedras É as pedras que pegam fogo por causa do trono Você não entendeu ainda Se você hoje tiver liberdade aqui dentro Até teu coração de pedra vai pegar fogo Se você tiver liberdade aqui dentro Até teu coração de pedra vai pegar fogo Segura Quando eles Quando eles são seres ardentes Porque eles são a qualidade de anjo mais perto do trono de Deus Não Você não entendeu Eles são até o trono Eles todo dia podem se aproximar Aí eles pegam fogo Porque quanto mais próximo eles estão Mais ardente eles vão ficando Mais fogo eles vão ficando Você conhece o trono que está perto de Deus Ele não foi embora Ele não está aqui pegando fogo Você senta perto dele Você sente que ele está pegando fogo Mas você não está pegando fogo Entendeu? Se ele não está pegando fogo É porque ele está longe de Deus Porque quem está por cima de Deus Não entra Pega fogo Pega fogo Pega fogo Agora o senhor não é essa daqui Mas como é que ele está por cima do trono de Deus O trono de Deus está parado É o general que está ali O trono de Deus está parado Não é não O trono de Deus faz isso aqui Meu irmão Escute isso aqui O trono de Deus Não fica parado Porque você está aqui já duas horas De praço cruzado de perto Aqui não é a tua sala Aqui é a casa de Deus Só para te avisar Tá? Escute isso aqui O trono de Deus está no céu E é mais ou menos isso aqui O trono de Deus faz isso assim Aleluia 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 Escuta O trono de Deus ele se move Porque esse evangelho vai dizer Que de baixo que o trono de Deus Tem quatro rodanas Gira uma roda Gira outra roda Para uma roda Para outra roda Então o trono de Deus vai para um lado E vai para o outro Aí escuta essa Eles para se aproximar do trono de Deus Tem que voar Mas para se aproximar do trono de Deus Não pode se aproximar de qualquer jeito O que que Deus fez com eles? Para vocês eu vou dar seis asas E anjo que você é de asas E não anjo que você é de espiritual Mas Deus disse que vai para vocês Eu vou dar seis Porque vocês vão ser anjos Que vão estar perto do meu trono E para se aproximar do meu trono Com duas asas Você tem que cobrir os pés Não, você não entendeu Para se aproximar Porque você não sabe o que fazer Não como como esse Porque você não consegue se aproximar do trono E só se afasta do trono Duas qualidades de pessoa na terra Quem vive uma vida de pecado E quem não conhece a Deus Porque quem conhece a Deus Não se afasta Quem conhece a Deus Se aproxima Aí escuta Para se aproximar do meu trono Vocês tem que cobrir os pés Por que que cobrir os pés? Porque cobrir os pés Para de imprudência Para se aproximar de mim Vocês tem que cobrir o rosto Por que cobrir o rosto? Porque para se aproximar de mim Tem que ter reverência Se vocês cobrir os pés Prudência Se vocês cobrir o rosto Reverência Eu dou mais duas asas Para vocês Para quê? Para vocês terem liberdade Para a luz Pode voar 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 Quem vem aqui pra voar Levanta a mão direita aí Levanta a esquerda aí Que eu quero ver Eu quero profetizar só no meu rio Para voar Que não seja liberdade Pode voar Que não seja liberdade 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 É liberdade Que não seja liberdade Deus deu asas pra dar liberdade pra eles, pastor Sabe pra quê? Porque quando o trono de Deus começa a se mover Eles não ficam parados esperando voltar pra eles dizerem Kadosh Não, o trono de Deus vai pra lá Eles vão atrás Porque quem já esteve na presença de Deus uma vez Não consegue ficar Imagina que ele se move Não, não, você não entendeu Ele vai pra lá, eles vão atrás Kadosh, 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 Kadosh Kadosh, Kadosh Ele vai pra eles, mas Kadosh, 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 Kadosh Você ainda não entendeu Não é Deus que vem aqui pra ser adorado É você que vem a vez dele pra adorar Para não parar com você Para não parar com o abaraçado Eu tô doado pra você Eu tô doado hoje na presença de Deus Eu tô doado hoje na presença de Deus Se você quiser É só se você quiser Eles me dão autoridade pra isso nessa noite Se você quiser homem Se você quiser moço Se você quiser mulher Dá o chão que tá na minha vida Deus hoje vai repartir pelo menos pra 70 E pelo menos pra 100 É que não é de Deus, não é de Deus o que é rapaz A mulher diz que Deus virou pra você que disse Separa 70 homens E meu chão não está sobre ti Eu vou repartir sobre 70 Eu não tenho Se eu é mais do que Deus me deu Se eu é pra cá Você quer que Deus te usa E tanto que eu estou aqui E o certo gole Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu vou tirar 15 segundos só para você ser cheio Para me terminar essa mensagem, eu sou 15 É 15 que eu vou tirar, moça É 15 segundos para você fechar seus olhos E começar a falar uma história É 15, eu vou contar 15 14, 13, 12, 11 10, 12, 8, 7 Olha lá, olha lá, olha lá Pegou, 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 pegou Pegou, pegou Pegou, 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 pegou Pegou, 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 pegou Pegou, pegou, pegou Pegou, pegou, pegou Aleluia! 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 Eu estou sentindo que hoje quem não fala minhas histórias muito tempo vão voltar Aleluia! Aleluia! Deus está falando comigo pessoas serão batizadas com o Espírito Santo Aleluia! 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 Cariço da tua vida! Aleluia! 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 E aí você tem duas horas que está acabando e você não vê o glória. Lá de segundo em segundo Deus falou isso aqui. Santo, 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 Santo. De repente eles olham para nós. Toda a terra. Se eles que estão adorando, por que eles estão dizendo que a terra está cheia da glória? Sabe por quê? Porque o plano de Deus só está fazendo isso aqui. Aí eles não estão vendo a terra cheia de glória. Mas de repente, quando a terra começa a adorar, o plano de Deus para de fazer isso aqui. E começa a fazer algo chamado, mais ou menos assim. Calma, calma. Calma, calma. Não, você não entendeu? Da glória para cima, glória para baixo. Glória para cima, glória para baixo. É quando você me aboca. Quando você me aboca, você não diz ela que é baixo. Melhor. Tuvote, 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 tuvote. Quando você diz amém, você está dizendo assim, assim seja. Só que na realidade, no grego, amém não é assim seja. É assim, isso vai acontecer e não é nada que eu posso impedir. É melhor que assim seja. Agora, escuro. Quando você diz glória a Deus, você não está dizendo glória. Primeiro que Deus o ouve. Deus sente. É mais do que ouvir. Não, não, não. Vou melhorar isso para você. Eu digo o seu nome. Vamos pôr. Mateus, você pode ouvir e continuar andando. Agora você está do teu lado de mim, escala, eu quero ver se ele continua. Mas, para ele saber, assim é quando você adora. Quando você adora, Deus não ouve. Deus sente. Ele é praíbo. Ele é praíbo. Ele é praíbo. Ele é praíbo pra baixo e pra cima. Pra baixo e pra cima. Pra baixo. Aí, escuta. Quando você diz glória a Deus, você não está dizendo glória. Só com uma adoração. Deus sente como se você estivesse dizendo isso aqui, ó. Vem a sua cavote. Vem a sua cavote. Vem. Não, você não entendeu. Vem a sua glória máxima, pesada e impossibilitada de ser carregada. Não, não segura. Aonde está os conquistados, os principais? Não estão nos ars? Você já percebeu que culto, quando tem glória a Deus, é diferente de qualquer outro culto? Sabe por quê? Porque quando você começa, eu quero a tua glória máxima, pesada e impossibilitada de ser carregada. Os demônios já se lembram e a gente sai daqui. Porque eles estão perdendo a coisa que a gente não aguenta. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Vamos sair. Deus vai colocar na tua cabeça Uma parte de uma casa Hoje você vai sair daqui sabendo Que não há outra coisa melhor A não ser ser crente Servir a Deus Agora eu digo Assembleia de Deus de Pilares Deus vai queimar teus lábios Eu digo nós Igreja do Senhor Hoje Deus te lava E rende o sujeito Eu digo mais Eu digo mais Eu digo mais Eu digo mais Fique de pé Eu tô me segurando aqui Eu tô aqui doido Eu tô quase igual o Davi Quando vira a arca chegar em Jerusalém Davi não tentou ver o povo adorar e ficar parado Davi não tentou Isso é o que Davi fez? Escuta essa Davi tá vindo Imagina que lá é Jerusalém Davi tá vindo com a arca Está vindo com a arca De repente ele olha lá pra dentro de Jerusalém Sabe como é que o povo tá? Glória 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 Aí Davi não lembra Davi vai lá Aí Davi fica aqui ó Na frente da arca Vem na arca vir Aí Davi tá parado Cheio de formalidade Porque ele é rei Mas o povo tá atrás dele Glória 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 Aí Davi ouve tanto Que ele uma hora Pela e fala assim Você quer saber da coisa? Ele arranca a coroa e joga de lado Ele arranca a capa e joga do outro lado Aí ele começa Glória 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 Porque quem vem a adoração Não consegue ficar do lado de fora Mas escuta essa Quando Davi tá rodando Davi está assim Pastor Ele tá rodando 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 De repente ele para Aonde ele olha? Pela porta de Jerusalém O que ele vê de perto da porta? A arca da aliança Aí que ele se empolga E começa a pular e rodar De que ele dizia assim Levantai a porta das nossas cabeças Levantai-o aí Minas e mentiras Porque nós vieram ali Viveram ali Você é o motivo de poderes Não matando Quem é ele? É o rei da morte Levanta duas mãos aí Levanta duas mãos aí Porque quem é ele? Viveram ali Você é próximo ou você é próximo? Solta Você tá sentindo que a bola parinha já tá acesa? Deixa eu ver se a bola parinha já tá acesa Você tá sentindo? Você tá sentindo o que Deus tá fazendo? E ajudando você a fazer uma faxinha na tua casa? Varrê, varrê, olha isso Quem era que toda a moça dessa nossa cidade sentisse isso aí? Você tá sentindo que Deus tá parrendo? Você vai voltar a ser uma pessoa pro mente? Você tá percebendo que o culto tá diferente de qualquer outro culto que você já participou nessa igreja? Sabe o que é isso? É que você já tá de posto daquilo que você nunca tinha que perder Mas você já pegou de volta Ai meu Deus, cara, desculpa Ali um moço Na casa de Eliseu Que tinha o ferro do machado E ele cortou o lenha O ferro do machado caiu na água Quando o ferro do machado caiu na água Ele não pediu ajuda pra qualquer moço Pra qualquer moça Ele disse, eu vou falar com o profeta Eu confio, não, você me entendeu Tá tendo problema com você, moço? Tá tendo problema com você, moço? Não fala pra qualquer um, senão vai piorar Vem falar com o profeta Vem falar com o profeta Daqui o profeta Ele caiu Não conta pra qualquer pessoa Vem falar com o profeta A fofoca está lá no nosso meio Vem falar com o profeta Vem cá O profeta pega uma vaga Tu tinha o cabo na mão dele Por que tu usou o cabo O cabo na mão do moço? Porque cabo velho não conserta A ferramenta perdida Oh meu Deus A oração do ano passado Já não presta pra esse congresso Tem que ir lá de novo Você aceitou Jesus ontem? Aceita hoje de novo Porque a vida de crente é renúncia todo dia Eu renuncio todo dia Todo dia, pastor Não tô sendo hipócrita aqui não, pastor Orlando, pastores Tem dia que dá vontade de largar tudo Tem dia que dá vontade de agarrar o braço Tem dia que dá vontade Porque você se sente um novo estar Tem dia que tem gente esperando que você assina livro Gravata Dá um merda Porque eles falam que você é o nome de Deus E você acha que isso é verdade É mentira do diabo É mochura do capeta Mostra onde você caiu Fui aqui Ele pega a vara nova E joga na água Quando joga O ferro começa a flutuar 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 Nossa, você não entendeu? Eu já joguei a palavra O que você perdeu já tá flutuando Mas você ainda tá olhando pra mim Porque o moço olhava pro profeta O profeta pra ele Ele pro profeta O profeta pra ele Aí o profeta chegou a hora que perguntou Rapaz, você tá esperando o que? O moço olhando pro profeta Ele disse Eu tô esperando o senhor na água Pegar o ferro e me devolver O profeta falou Não, não é minha Não, rapaz Eu já saí da minha casa Já fiz o ferro Do macho do flutuar Agora se você quer ele de volta Entra nas águas Você Entra nas águas Você Não chega em ter Não, 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 não Você quer de volta Você Entra Então Mergulha Nessa Samba Entra n'água Entra n'água A água vai dar nos pés Você vai entrando A água vai dar no tom Você não vai entrando A água vai dar no joelho Vai entrando A água vai dar no... Não dá pra andar mais Então mergulha Mas não sai daqui sem pegar de volta o que é teu Segura na mão desse não aí Pra ver se ele segura mal Segura O texto vai dizer E a chama Adagma perdida Convidou amigas e vizinhas Por isso que eu mandei se já dá a mão E disse Alegra-vos comigo Tem muita gente que quer ver você caído Mas segura na mão dele Alegra-te comigo Tem gente que tem prazer em ver você perder Porque acha que nunca mais você vai se levantar Mas alegra-te comigo Hoje ele não vai convidar só o amigo Convida o fofo que ela também Convida alguém para quem não segue Aqui dentro da raia Caramba! Não vai adagra-te comigo Pega! 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 Receba! Receba de volta! Dima cara desmap venir Seja história da presença do Espírito Santo-Ninão Arjunto-Tor Vai, 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 seja cheia, cheio, seja cheia, cheio Dá o som nesta sombra da minha vida e sobressaltar Vai passar sombra da sua vida desde aqui até lá embaixo Pega, 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 pega Você que não falha línguas estranhas, volte a falar Volta, 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 volta Você que está desviado, reconcilia-se, olha o que não existe Seja cheio, seja cheia É embora, é embora, é embora, é embora, é embora É embora, é embora, é embora, é embora É propriamente errada Cristo de quem está desviado Simolina e muita paura Seja, seja! 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 Olha isso! Olha isso! Olha isso! É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! É Deus! Eu quero mais! 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 A parede não vem nem joando, não vem nem nem joando Essa mente vai ter que não levante, é melhor ouvir Quando nascer o anjo, o anjo vai ser aqui E eu não vou com a minha vida, não vou com a minha vida A parede não vem, a parede não vem, a parede uma outra A parede não вес três, você não vai ser tão obesity seuäter um mês Ω? O que é isso? , o que é isso? O que é isso? , o que é isso? 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 Os quatro cantos do terreno é matada prechada. Aqui, 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 aqui. Aqui, porque quanto maior a casa, mais gente vai morar dentro dela. Quanto maior a casa, mais gente vai morar dentro dela. Quanto maior a casa, mais gente vai morar dentro dela. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A cited SIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A會 Eu entrei numa igreja que dava No mínimo Quatro vezes o que tem medo disso aqui hoje Desse tempo Eu era o último lá atrás O último eu tinha 16 anos E eu não aceitei a Jesus Porque estava dando tudo errado não Estava dando tudo certo Eu ganhava muito dinheiro Eu ia sair em rede nacional televisiva De televisão De programa televisivo Ei! Eu ia ser Um dos coreógrafos De toda a rede novo de televisão Junto com o Fly Numa terça-feira Eu peguei um voo, saí do projeto e fui para São Paulo Desci e fui para casa Deus me indicava o Espírito de Deus Disse para mim Hoje acabou Eu andei três sinônimos para chegar na igreja Ali em um táxi parava Em um ônibus que eu dava sinal parava Quando eu cheguei na igreja O pastorado tomou o microfone e gritou Os músculos falam Todo mundo para de tocar Eu não estou vendo esse moço Mas o Espírito de Deus mandou parar o culto E falar o que ele quer dizer Sete dias da noite Ele falou toda a programação disso assim Se eu não abrir a boca para falar o que Deus quer falar Agora Eu vou perder uma vida Moço Hoje Deus se revelou para você E te trouxe aqui Para te provar que ele deixa as noventa e nove ovelhas Para ir a trajetar Aquele dia Aquele homem pregou Pouas horas e veia Toda a minha vida E disse assim Saia daqui Com uma vida transformada Passaram-se vinte anos Toda vez que o pastorário Que hoje tem cinquenta e cinco anos viver Ele pregou para mim uma amidade De hoje Porque ele lembra da história Ele chora e diz assim Deus Vai te usar como um usor Para outras vidas Desculpa eu te dizer Moço Sai do teu lugar Entrega a sua vida para Jesus Que o que Deus fez na minha vida Vai ser um nobre na tua O que Deus fez na minha vida Vai ser um nobre na tua Você vai chegar onde eu não cheguei Você vai alcançar coisas que eu não alcancei Se prepara para ver Deus fazer coisas grandiosas na sua vida Sai agora do teu lugar moça Moço Eu te dou mais alguns instantes Você ouviu Deus falar Sai do teu lugar Já vim aqui mais de uma vida Aplaudi-me Vai nascer profetas Com esse mistério A Assembleia de Deus Pilares Está ganhando filhos Tem mais alguém que quere pegar sua vida para Jesus? Mas como eu tenho que largar tudo que eu estou fazendo na minha vida Vai É moça É difícil Mas você vai Você percebe que foi fácil para mim? Eu tinha tudo Eu tinha também Eu parecia uma moça de costas Tinha um cabelo aqui Quando eu chegava na boate Você sabe do que é a parte? Debaixo da boate Parar e abrir o corredor para me passar Porque o DJ picado dizia assim Chegou ele Chegou ele Eu colocava em qualquer boate no estado de São Paulo Quem eu queria Porque eu era promoter das maiores boates no estado de São Paulo Com 16 anos Ele está falando para você Quem veio pregar para você aqui jovem Não é qualquer um É alguém que Deus disse assim Acabou Pode vir O DJ eu não te perco pro diabo 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 Se não for hoje E inteira amanhã Você vem depar Cadê você? Eu estou esperando a moça Vem aqui na frente Sai do teu lugar e vem Vem levar sua vida pra Jesus agora Não é amanhã A minha vontade é descer daqui e te pegar Eu já ensaí umas três vezes pra descer daqui e te pegar Jesus não te perco pro diabo Eu não vou te fazer promessa não Mas uma coisa eu vou te garantir Sua vida nunca mais vai ser ali Diga mais alto glória a Deus Glória a Deus Vem aqui Entrega sua vida pra Jesus Não posso sair daqui sempre no Senhor Aqui na frente Glória a Deus Glória a Deus Você tem só mais alguns segundos Pra melhorar pra esse povo Vou te dar dez segundos Sai do seu lugar E entrega sua vida pra Jesus Ei rapaz Não vale a pena continuar no Cristo Ei você Não vale a pena Tudo parece tão bonito Mas não vale a pena Eu já vivi no inferno E eu não quero estar lá Hoje eu não dou passo pra trás Nem pra tomar impulso É daqui pra frente É daqui pra frente Você não vai vir Ajuda essa pessoa Você não vai vir Já vem vindo ali Eu te perco Viva glória Viva glória Olha isso Olha isso Olha isso Viva glória Quantos querem as libertações que estão acontecendo aqui Quantos querem que Deus nos saiba uma nova história para cada um deles Você quer que hoje Deus vai mudar a página da vida deles Da história deles Viva glória Levante a sua culpa a eles Junto com o nosso presidente Diga que eu nem Deus Escreve O nome De cada um deles No livro da vida Renova A aliança Com cada um Que está se reconciliando Tira Toda pedra Toda pedra Do caminho Que possa Fazer eles tropeçar Porque com essa atitude Que eles tomaram A partir de hoje Eles fazem parte Do corpo De Cristo E nisso Da semana De Deus em Pilares Aplaudem a Jesus Aplaudem a Jesus Aplaudem a Jesus Aplaudem a Jesus Na tua fumaça de glória Eu entrarei Longe do Santo desastro Não sei mais viver Eu vou descer os meus declaros Se eu passar pelo fogo E se eu passar pelo fogo Não temerei nada a fumaça de glória Eu entrarei longe do santo, do santo Não tem mais de quem Quem já pisou o santo, do santo Em outro lugar Não sabe de quem De onde estiver Eu vou dar uma fumaça de glória A glória de Deus Se eu passar pelo santo, santo Santo Olices da glória Seu trunos da glória Ominós da glória Seja entre a glória O grão de Deus Na glória Olices da glória Seja sobre a glória Seja entre a glória Fez a vista, salvo, 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 em outro lugar, quem não sabe viver. E onde estiver, vá bater na glória, na glória de Deus. Fez a vista, salvo, 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 salvo A CIDADE NO BRASIL